Música Fala aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafael Costa e estou de volta trazendo mais um vídeo da Corporação Criativa E no vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que vocês enviaram através do e-mail e dos comentários dos vídeos anteriores Vou reforçar o que eu disse no primeiro vídeo Ou seja, enviem suas dúvidas para o seguinte endereço de e-mail Ou também você pode deixar a sua pergunta aí nos comentários, pois eu vou ver do mesmo jeito As perguntas foram selecionadas do e-mail, dos comentários dos vídeos anteriores E também dos comentários que foram postados no meu Hangout da semana passada no Confred Então se você estava lá e fez alguma pergunta sobre Letri nos comentários É provável que a sua dúvida seja respondida no vídeo de hoje Está pronto para começar? Então já deixa o seu like aí no vídeo para dar o seu apoio ao canal E vamos para a primeira pergunta A primeira pergunta é da Fernanda Monteiro Eu sou canhota e me interesso muito por Lettering Consigo fazer algumas coisas com sucesso Mas Brush Lettering tem sido um problema Tem alguma dica para os canhotos? Fernanda, realmente os canhotos têm um pouco mais de dificuldade na hora de trabalhar com Lettering Especialmente se for utilizar a caneta Brush Mesmo assim é possível criar Lettering sendo canhoto E existem alguns designers que conseguem fazer isso Pesquise no próprio Youtube sobre Lettering Left Hand e você verá muitos vídeos com demonstrações de designers que desenvolvem seus Lettrings utilizando a mão esquerda Observe como eles fazem e a partir disso procure praticar bastante até que você consiga adaptar a sua empunhadura ao movimento necessário Enquanto procura aperfeiçoar o seu traço Busque conhecer e experimentar novas formas de criar Lettering sem utilizar as canetas Como por exemplo desenhando as letras através do uso de lápis e borracha Pode ser que você se adapte melhor a esse estilo de criação A próxima pergunta é do Alexandre Corniani Uma dúvida que tenho é em relação a ponta da caneta Depois de pouco tempo de uso fica mais difícil conseguir um traçado mais fino Ou eu estou usando errado mesmo? Eu não posso te dar uma resposta precisa sem ver a caneta que você utiliza Acredito que isso pode ser um problema com a caneta ou mesmo um erro de manejo da sua parte Ela pode ir se desgastando naturalmente com o uso Mas acredito que esse processo de desgaste leve um bom tempo Eu pelo menos tenho as minhas canetas há mais de um ano E até agora não tive problemas com relação a isso Vamos para a próxima pergunta que é do Brian Rodrigues Você poderia indicar um site para comprar as canetas que você indicou para os iniciantes? Um site que recomendo para a compra de materiais de Lettering É o site da Grafite Artes Que pode ser acessado em grafiteartes.com.br Dá uma pesquisada lá que você vai encontrar muitos materiais Que podem ser utilizados na caligrafia e no Lettering A próxima pergunta é da Tati Balboa Uma pessoa que não sabe desenhar nada, nem boneco de palitinho, pode aprender Lettering? Sim, uma pessoa que não tem habilidade com desenho pode aprender Lettering Porém, ela terá um pouco mais de dificuldade se comparada com uma pessoa que já desenha É importante ressaltar que o Hand Lettering, ou seja, as letras manuais Se utiliza de técnicas básicas de desenho Sendo assim, para aprender Lettering, inevitavelmente você terá que aprender Pelo menos algumas técnicas básicas de desenho e representação gráfica Muito bem, vamos para a próxima pergunta que é do Alan Douglas Essas brush pen da Tombow duram mais ou menos quanto tempo? Não sei exatamente se elas têm um tempo de validade Acho que isso depende bastante do cuidado e da frequência com que você utiliza a caneta Como já disse, tenho e utilizo as canetas da Tombow há pouco mais de um ano E elas ainda estão funcionando perfeitamente e com uma boa carga de tinta A próxima pergunta foi enviada pelo e-mail e foi feita pelo Ricardo Nascimento Embora seja uma pergunta semelhante com a uma anterior que respondi Ela tem também uma questão diferente Como eu já disse anteriormente, você não precisa saber desenhar para aprender a criar Lettering Porém, o Hand Lettering se utiliza de técnicas de desenho e representação gráfica Então inevitavelmente você terá que aprender ao menos o básico de desenho Você não precisa fazer um curso de desenho artístico antes de começar a aprender Lettering Porém, vale ressaltar que qualquer aprendizado relativo à representação gráfica Especialmente desenho Pode ser extremamente útil no seu aprendizado de técnicas de Lettering As perguntas a seguir foram feitas no Hangout que realizei para o Confred E a próxima foi feita pelo Tini Karias Para quem vai começar, é necessário ter essas ferramentas, ou seja, as canetas Ou ferramentas artesanais podem construir Letrings Para iniciar os estudos e até mesmo praticar os primeiros traços no Lettering Você não precisa obrigatoriamente possuir essas canetas Você pode começar com lápis e borracha e utilizar a técnica de desenhar as letras É possível também começar com materiais artesanais para trabalhar com caligrafia Posso até ensinar como são feitos esses materiais, mas isso vai ter que ficar para um próximo vídeo Sempre recomendo que ao iniciar nossos estudos de Lettering Comecemos com materiais mais acessíveis e de baixo custo Até que tenhamos mais firmeza no traço e daí sim investir em novos materiais A próxima pergunta foi feita pelo Leandro Paula Tem alguma dica para criar um estilo meio que próprio de Lettering? Criar um estilo próprio dentro do Lettering não é algo fácil Ainda mais com a grande quantidade de projetos sendo constantemente desenvolvidos A dica que posso dar é primeiramente procurar trabalhar com o estilo que mais gosta Pergunte a si mesmo, com qual trabalho de Lettering mais me identifico? É utilizando as canetas? É desenhando as letras com lápis e borracha? É fazendo grandes painéis com giz? Depois de identificar o que você mais gosta no Lettering Procure então praticar bastante, pois somente com muita prática você irá conseguir aprimorar o seu estilo A outra dica é estudar bastante sobre tipografia Para desenvolver um estilo próprio, tanto de traçado como de desenho das letras É importante que você entenda e domine as regras de tipografia A próxima pergunta foi feita pelo Will e ele pergunta o seguinte Rafael, tenho uma dúvida boba Quando um cliente seu solicita uma arte, de identidade visual, por exemplo Você costuma criar um Lettering exclusivo para cada trabalho ou só quando é solicitada essa personalização? Independentemente de o cliente pedir ou não, eu sempre desenvolvo um Lettering exclusivo E é claro que o valor desse trabalho acaba sendo incluído no orçamento do projeto Só não desenvolvo um Lettering se o briefing pedir o contrário, como a utilização de um tipo específico A próxima pergunta foi feita pela Carol Mascarenhas Rafael, dá para fazer bons Letterings sem saber desenhar? E para começar, qualquer material vale? E quais materiais você usa? É possível que você faça um Lettering mesmo sem grandes habilidades de desenho É possível utilizar algumas técnicas que podem auxiliar o traçado e a construção da letra Posso até futuramente fazer um vídeo demonstrando como isso pode ser feito Para começar, qualquer material é válido É claro que existem materiais que existem um pouco mais de prática Mas com lápis e papel ou uma caneta brush da marca Tombow Já é possível começar a fazer os seus Letters Os materiais que frequentemente utilizo são o lápis e o papel Além das canetas do tipo brush de diferentes marcas como Tombow, Copic e Magic Color Também utilizo os bicos de pena, comumente utilizados para fazer caligrafia E as canetas da marca Speedball Além de outros materiais que gosto de experimentar, como canetões, por exemplo A próxima pergunta foi feita pelo Miguel Neto Rafael, notei no vídeo hoje pela manhã que na pegada do Lettering você acaba também adquirindo a prática de criar fontes Criar novos desenhos de fontes Também já criou fontes e exportou para programas? Tipo criar uma fonte e disponibilizá-la para criação em programas de design? Não, eu ainda não criei uma fonte Até pretendo fazer isso, mas é uma habilidade que exige bastante conhecimento técnico E antes de me aventurar na criação de novas fontes Quero aprender um pouco mais sobre a tipografia, sobre o desenho das letras E algumas questões específicas da criação de fontes O canal da Corporação Criativa, em exatos 4 dias de existência, conseguiu alcançar a marca de 500 inscritos Embora pequeno, esse número é muito importante Afinal de contas, a Corporação Criativa só existe por causa de vocês que estão apoiando esse projeto Sendo assim, em comemoração ao alcance dessa marca A Corporação Criativa, em parceria com um dos nossos maiores apoiadores, a editora GG Brasil Vai sortear um exemplar do livro Manual dos Tipos, de John Kane Um livro muito bacana, onde você irá aprender os principais fundamentos do design com tipos Desde o nome das partes das letras, passando pelas regras de composição Até dicas para escolha do tipo ideal para um determinado projeto E para participar do sorteio e correr o risco de ganhar esse livro excelente Basta que você faça o seguinte Primeiro você deve ser inscrito aqui no canal Caso ainda não seja, você também pode participar Basta aproveitar e se inscrever agora Depois você precisa curtir a página da editora GG Brasil no Facebook E por fim, ir até a página do sorteio e clicar em Quero Participar Pronto, agora você já está automaticamente participando do sorteio do livro Manual dos Tipos Agora vem o bônus Iremos sortear um exemplar do livro em comemoração aos 500 inscritos Porém, se até o dia do sorteio alcançarmos a marca de 1000 inscritos, iremos sortear mais um exemplar Ou seja, serão ao total 2 ganhadores Não perde tempo, corre lá e participa do sorteio Todos os links que você irá precisar estarão aí na descrição do vídeo É bem fácil e rápido e é a nossa forma de dizer muito obrigado pelo seu apoio Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui e encerrando mais um vídeo da Corporação Criativa Não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo, pois isso ajuda bastante o crescimento do canal Aproveita também e comenta dizendo se você gostou desse vídeo de perguntas e respostas Compartilha também as suas sugestões para próximos vídeos e as suas dúvidas Pois elas podem ser respondidas na próxima edição do Tirando Dúvidas de Letra Me acompanhe nas redes sociais e se você ainda não viu o nosso vídeo anterior Onde eu ensinei a desenvolver um alfabeto completo Você pode fazer isso clicando nessa janelinha aqui em cima E caso você queira aprender letra sem sair de casa Eu te convido a conhecer o meu curso online de letra clicando nessa janelinha aí embaixo Valeu pessoal, abraço a todos e até o próximo vídeo